O Palmeiras conseguiu essa virada tão espetacular pelo placar, pelo que não fez no primeiro tempo, pela forma com que construiu no segundo, você inclusive volta do primeiro para o segundo sem alterações e o time reage mesmo assim. E só uma questão de a gente ouvir também o outro lado da moeda, porque o John Texer saiu reclamando muito da arbitragem do campo, criticando o presidente da CBF. Aldo, eu queria saber só a sua percepção sobre o lance da expulsão do Adrielson, por favor. Boa noite. São três perguntas. Só que o futebol tem disto, tem muitas emoções e quando o jogo está quente, por isso é que eu acho que às vezes os jornalistas não entendem, porque não estão ali, não sentem o que nós sentimos. Vocês viram o central do zagueiro de Botafogo a sair e a chutar o microfone, porque são momentos muito intensos e só sente quem lá está dentro. Por muito que o jornalista ou o meu pai ou a minha mãe queira sentir, é impossível. Ninguém sabe o que é ser mãe, são as mulheres a que sabem o que é ser mãe, porque sentem. E portanto, esta parte emocional, nós temos que entender. E para vos dizer, o errar não é o problema. O errar é se nós não percebemos que erramos. E eu já falei com ele, com o presidente do Botafogo, como eu acho que já o disse isso publicamente, portanto não é a primeira vez que eu estou a dizer isto. Acho sinceramente que é um dos melhores presidentes do futebol brasileiro, e o futebol brasileiro precisa de pessoas como ele. O que ele diz em relação a tudo o resto, eu não vou... Tenho a minha opinião em relação àquilo que ele disse, mas eu sei que se eu disser aquilo que eu penso, é melhor eu não dizer aquilo que eu penso, porque não é a minha função. Mas em relação àquilo que se passou entre nós os dois, está completamente sanado, resolvido. Ele sabe o que é que eu penso sobre ele como presidente. e entendo perfeitamente, são momentos muito duros. Eu também já perdi de virada, já fiquei fora de uma... de duas semifinais da Libertadores. E entroncando aqui na tua segunda pergunta, a diferença é que nós hoje na segunda parte conseguimos fazer golos, com o Boca Juniors não conseguimos, não fizemos quatro, fizemos cinco, sendo que um estava fora de jogo. A primeira parte não correu bem, por isso é que eu não fiz alterações, porque o nosso encaixe defensivo, no Botafogo, nós sabíamos que eles jogavam com dois médios, com o Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo mais próximo do Tiquinho, mas o que aconteceu, eles espetaram bem os dois pontas, e o Tiquinho e o Carlos Eduardo andaram para trás, o que nos dificultou no início, nós não conseguimos marcar a saída nem do zagueiro, nem do lateral deles, e portanto isso aí é um erro tático, foi um erro tático e tática de treinador, mas a forma como nós sofremos os golos, o primeiro golo é uma transição do adversário, o segundo golo é um escanteio, e o terceiro golo é a prova da nossa desorganização, a falta de inspiração na primeira parte. É um lançamento lá de esquerda do Rios, vai passar para o Veiga, que lança para as costas, demonstra bem a nossa falta de equilíbrio nesse momento. E respondendo a essa pergunta, só há uma equipa no Brasil capaz de fazer o que nós fizemos aqui, quer gostem ou não, quer a gente ganhe títulos ou não, só há uma equipa capaz de fazer este tipo de jogos, que é a nossa, e mais uma vez esta equipa mostrou a mentalidade que tem, a força que tem, e foi uma vitória importante para nós, o objetivo não se vai alterar, é um jogo de cada vez, em cada jogo jogar para ganhar, é verdade, em expulsão, eu fiquei, no mínimo tinha que haver um amarelo ali, no mínimo, e o árbitro não deu nada, e depois transformou-se numa expulsão. eu já apanhei muito do STDJ, STJD, muito, e apanhei, e outros colegas meus fizeram o mesmo que eu, e tiveram, não a mesma penalização do que eu, mas eu guardo tudo, como disse, eu perdoo toda a gente, mas não me esqueço de nada. E até a próxima. E aí E aí